Eu te canto, Coimbra, sanidade As horas, Os dias de saudade A cor, O alto, Aja espaço De sonho, De rio e enlace Com Zeca e Adriano, Feitos de Amor O Penedo, Choupal, Eternidade Com Pedro e Inês, Em clamor Do hino de luz, Amocidade Eu te canto, Coimbra, sanidade As horas, Os dias de saudade A cor, O alto, Aja espaço De sonho, De rio e enlace És um sonho, Dirá uma miragem O tempo que passou, Ficando Rasta de ti, Em pensamento A tua imagem Do espaço Na calçada Murmurando Eu te canto, Coimbra, sanidade As horas, Os dias de saudade As horas, Os dias de saudade As horas, Os dias de saudade A torre, O alto, Aja espaço De sonho, De rio e enlace Eu te canto Eu te canto, Coimbra, sanidade Eu te canto, Coimbra, sanidade As horas, Os dias de saudade As horas, Os dias de saudade A torre, O alto, Aja espaço De sonho, De rio e enlace Eu te canto, Coimbra, sanidade 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 Obrigado.